Doutor, se eu aumento a dosagem, vão aparecer mais óvulos? As dosagens não fazem com que apareçam mais óvulos. As dosagens fazem com que cresçam os óvulos que a gente tem. Se nós já temos uma estimulação óptima, crescerão o número de óvulos que nós temos. O que o teu médico tem que saber é qual é a dosagem suficiente para que cresçam aqueles 4 folículos, 6 folículos ou 10 folículos. O que não temos que fazer é estimular para 20 e temos 4 ou 3 e acreditar que aparecerão 20 só porque eu estou dando mais medicamento. Então é aí onde está a grande diferença. Estimular mais produz um aumento no número, ou seja, cria novos folículos? Não, não cria novos folículos, ele só estimula os folículos que você já tem durante esse ciclo menstrual. Criado por Filosofia Criado por Filosofia Criado por Filosofia